Salve, pessoal! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Provando Doces. Doces internacionais. Doces importados, galera. É isso aí, ó. Então... Da Europa. Pois é, né? Qualquer porcaria não. Ou será que a gente só tá dando moral porque vem de fora? Porque vem de fora. A gente vai descobrir. Tem coisa muito famosa e tem coisa que provavelmente vocês nunca viram. E você vai saber, opinião sincera aqui, tá? Sem enrolaçãozinha, sem média. O que a gente acha dessas guloseimas. Então vamos lá, né? Vamos lá. Depois de ser interrompido por 500 coisas, vamos continuar o vídeo. E os vídeos doces que a gente trouxe, que trouxeram pra nós, galera. Aproveitar pra deixar um agradecimento aqui pro meu irmão, Biel. Nosso fado. Que trouxe eles diretamente da Itália e da Espanha pra gente. Trouxe também uma obra de arte de aula, vocês estão vendo ali, ó. Depois a gente pega e mostra mais pertinho. Isso aí. Então eu vou apresentar os doces pra vocês, sem enrolação, que a gente vai provar. Nós temos o famoso Nutella Biscuits, né? Que esse aí a gente já viu em muitos lugares. Sempre vê o pessoal dizendo que é maravilhoso, né? E a gente vai saber hoje se realmente entrega tudo isso que o pessoal fala. É só calma. O Peleão que a gente acompanha, ele fala que ele morou nos Estados Unidos, agora tá na Europa. E falou que esse é o melhor biscoito da vida. Que tipo assim, é apaixonado por esse biscoito. Vamos ver se é isso tudo mesmo, né? Eu sou meio, eu duvido, eu duvido. Só acredito comendo, né? Eu também, só acredito provando. Temos também o Dime Snacks. Esse aí eu nunca ouvi falar, né? Mas são basicamente... É o crocante lá de fora, né? Ele lembra um bombom da Nestlé? É, pra mim ele é o crocante. O smash? Pra mim não, pra mim ele é o crocante. Até o racor. Porque ele parece ser duro realmente. A consistência dele por dentro é de pé de moleque, né? É. Então assim, eu acho que não é amendoim. Mas ele é durinho, então é meio que o crocante lá de fora. Vocês estão vendo aí. Temos também o... Dairy ou Dairy Milk. Holy Nut. Holy Nut. Ou seja, é um chocolatinho, né? Com uma noz, uma avelã dentro, né? Eu acho que é uma avelã. Acho que só é uma avelã. Então é uma noz com uma avelã dentro. É uma noz. É um chocolatinho, um bombonzinho com uma avelã dentro. Vocês estão vendo aí por dentro. É uma avelã só mesmo, né? Uma pra cada bombom. Exato. É bem miserável, né? E aí a gente tem também o chocolate, a barra do M&M's, né? De cookies e M&M's também, né? E não tem muito mistério. O legal é que aquelas barras grossas, igual antigamente era comum aqui. Que saudade. Que hoje em dia a daqui tá fina igual papel. Antes você comprava uma barra e você comia ela em três vezes sem juros. Então... Hoje você come uma só e ainda parece que você não comeu nada. Então agora a barra de lá... Não, a barra de lá se mantém dessa forma, né? Sendo grossa, pesada, né? É muito legal e é do M&M's. E a gente vai provar pra vocês agora. Vamos começar pelo quê, Mari? Você quer começar pelo mais famoso? Ah, vamos começar pelo biscoito, que é mais... Então vamos começar pelo mais famoso. Pelo biscuit. Vamos lá. Aí, gente. Vamos lá. Ah, gente, mas é muito bonitinho. Ele aí é cheiroso, gente. E ele tem um formato de coração. Tem um formato de coração, ó. Tem um coraçãozinho. Mostra mais perto. Vai mais no zoom. Aqui, a câmera tá aqui. Aqui, ó. Ele tem um coraçãozinho aqui, ó. Tá pegando? Vocês viram aí? Tem um N aqui no meio. Muito bonitinho. O cheiro dele tem muito cheiro de Nutella, realmente. Ele é pesadinho, né? Bem legal. O cheiro de biscoito é manteigado. Vamos lá, vamos ver. Hum. As mei. Gente. Gente. E qualidade? Assim. Ele não surpreende. É, ele não é... Oh, meu Deus. Mas ele é maravilhoso. Porque o que acontece? A massa, extremamente neutra, mas muito rogante. Muito rogante. Fininha. E muito recheio de Nutella. É Nutella puro isso aqui. É muito recheio, gente. Muito recheio. Morte, muita Nutella. Então, assim, se existisse no mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma, o melhor biscoito do mercado brasileiro. Comparado com os biscoitos daqui, é um melhor biscoito. Mas eu esperava, talvez, algo mais... Eu esperava mais do biscoito. Eu esperava algo mais surpreendente. Só que não tem nada de surpreendente aqui. O biscoito é muito neutro. Ele é bom porque ele é bem equilibrado. Ele não é muito doce, então é uma coisa que você vai comendo muito. Exatamente. Eu comeria todo dia. Como o biscoito, ele não é bem neutro, ele tira um pouco do doce da Nutella. Uhum. Ele é perfeito. Só que ele não surpreende nada. Tá bom. Ele é muito bom. Muito bom. Sem dúvida nenhuma. O melhor biscoito que eu comi nos últimos anos. Exatamente. Porém, fica aquele... Eu não sei porquê, mas fica aquela sensação de decepção. É, uma pontinha de decepção. Porque ele é o que já se espera dele, sabe? Então, assim, não fui surpreendido. E a expectativa já era muito alta. Não é uma explosão de sabor, né? Eu achava que eu ia comer e ia vir aquela Nutella explodindo na boca. Porque como ele é muito famoso, né? A expectativa da gente fica sempre muito lá no alto. Sempre, né? O sarrafo a gente coloca lá em cima. E... Né? Mas, enfim. É nota 10. É nota 10. É bom. É 10 de 10. É estranho você dizer que uma coisa nota 10 deixou um pouco decepcionada. Mas é a sensação. Está aqui para falar a verdade para você, né? Vamos provar a barra? Ó. Ó. Barra de M&M já está aqui na imagem aí, gente. Está aparecendo no Zoom aí. O cheiro não é bom. Tem muito cheiro de leite em pó. Tem cheiro de manteiga para mim. Tem cheiro de manteiga e leite em pó. O que não é legal para o chocolate, né? É, o chocolate muito é muito. Tem muito leite em pó e não tem muito chocolate. Hum. Eu não fiquei quer dizer isso, hein? Mas a Barra Nacional dá um banho nela. Mas qual barra? Garoto, Nestlé. A Nestlé clássica. Nenhum deles estava patrocinando. Não devia falar nenhum deles. É, mas... Mas tem um sabor. O chocolate parece bom. Ele derrete à toa, gente. Assim, ó. Tempinho que a gente fez por... É, mas você pega o Kit Kat na mão. O Kit Kat também derrete até o toa. Mas esse derrete muito rápido. Só que não tem gosto de manteiga. Não, o Kit Kat não tem gosto de manteiga. Isso. É, eu estou falando que esse não tem gosto de chocolate. Ele não tem gosto de chocolate. É tanto gosto de manteiga... Ele tem muito gosto de leite em pó. Para a mesma empresa. Leite em pó. O que é muito pior. Eu amo pego. Hum, chocolate? Meu Deus. Ah, que nojo. Não é péssimo. Para mim é... Não é. Para mim é ruim. Não é péssimo, assim. Eu daria a nota... Dependendo do preço... Eu daria a nota 4 para ele. Lá, lá, né? E aqui, isso aqui deve ser uma furtura. Eu não compraria isso aqui. Eu compraria de novo. Não compraria. De jeito nenhum. Ele não tem só o gosto da manteiga. Ele tem um gosto estranho. Mas o que me incomoda... É gosto de manteiga. Ele tem cheiro de manteiga. É. Que concordou comigo no início. Manteiga e leite em pó. E você não sente gosto de chocolate. Como que você vai comer um chocolate que não tem gosto de chocolate? Você não sente gosto de NM. Ele tem cookies no meio, né? Você não sente o cookie. Você só sente esse gosto forte de manteiga, pra mim. Que é manteiga. Se for leite em pó, é aquele leite em pó vagabundo. Gente, ele derrete muito. Gente, comprar coisa importada e vir um negócio desse... Eu disse que o da Nutella me decepcionou. Agora eu já até perdi a decepção do Nutella. Porque esse sim. Esse é decepcionante mesmo. Muito, muito estranho. Gente, derrete muito. Vamos pro próximo que eu quero tirar o gosto da boca. Então, você tá chegando agora? Se inscreve. Isso aí. Ativa o sininho. Deixa o like aqui no nosso vídeo. Pra gente conseguir mais produtos e ter mais são mais. E se você realmente simpatizou com a gente. Quer tá mais próximo ainda ou não perder nada. Ainda tem o grupo no WhatsApp. Que você vai ter acesso a tudo. Vai tá lá no nosso grupo VIP lá. Fazer parte da nossa família. Gratuito, tá? Tá no link do nosso perfil aqui no YouTube. É só você entrar lá. Vai ter todos os links. Vai tá aqui também na descrição do vídeo. A gente também vai colocar. Vamos lá. Derry, Derry, Derry. Você vai ou não vai? Vou. Cheguei, cheguei, cheguei. A gente tá gravando isso no dia dos namorados, gente. Yeah. Isso aqui é um dos nossos comemorações dos namorados. Aqui tem um negocinho aqui pra abrir, ó. Faz assim. Ah, eu tô abrindo estilo... Estilo, vamos ver. É. Estilo ogro mesmo. Ele é pequenininho, mas ele cheirou. Não é tão pequeno. Ele tem muito cheiro de Nutella, de avelã, de janduia, sei lá. Muito forte. Muito forte mesmo. De bombom dos anos 90. Muito forte. Os bombons, quando os bombons eram bons, né? Bombom da Nestlé, principalmente, assim, tá? Me lembro o bombom de janduia da garota. Isso. Não sei quem vai lembrar aí, mas é isso. Ele ficou muito curto tempo. Muito gostoso. Aprovadíssimo, assim. Nota 8,5, fácil. É um chocolate bom, gente. Gostoso. Bem gostoso. Nenhum gosto de manteiga. Nenhum gosto de manteiga. E tem gosto de chocolate. Por mais que o gosto da noz seja muito forte no chocolate. Ela predomina bastante. Vamos pro último aqui, que é o Dying Snacks. Nosso crocante... Meteoro de chocolate. É, o crocante lá de fora, né? Adivinha, adivinha. Chegou de manteiga? Uhum. O mesmo cheiro do outro. É. Ele tem caramelo, né? Dá pra ver que ele tem caramelo. O chocolate é o crocante mesmo, né? Tem as castanhas, né? As castanhas que não devem ser amendoim, mas... É. Vamos lá, vamos comer. Ó. Hum. Não gostei. Tinha pão potencial. Tinha tão potencial, gente. Tem o crocantinho. Tem aquele caramelinho assim, ó, de açúcar, né? Mas tem alguma coisa aqui que no meio do caminho não funciona. Mas a manteiga... A manteiga estraga tudo. Eu gajo uma pipoca. Esse aqui é gostoso. O sabor de manteiga é mais fraco. É. Porque o caramelo e a noz, a castanha que tem aqui, equilibra tudo. Esse se salva. Passa. Mas eu não compraria de novo também. Não compraria de novo. Eu, assim... Então, assim, vamos recapitular aqui. Vamos fazer um ranking. A gente sempre faz ranking. Esse também vai ter. Em último lugar. Mas lá é último mesmo. É último, último, último. Lá no buraco. É a barra de M&M. Gente, não é bom. Não é bom. Simplesmente isso não significa que... A gente fica falando muito do mercado daqui, mas lá fora também tem coisa que não é boa. E a gente não é uma coisa de qualquer marca. É uma marca conceituada. É uma marca famosa. É M&M. É M&M, gente. Eu imagino que a dos Estados Unidos não deve ser igual. Deve ser melhor, né? Os produtos M&M dos Estados Unidos. Senão eles não teriam sido do tamanho que são, né? Tornado o que são, né? Mas é muito ruim. Muito ruim mesmo. Em último lugar. Em terceiro lugar. Uma distância abismal, tá? De um para o outro. É o Dysnacks. Dysnacks. Né? Estamos de acordo? Sim, estamos. Porque são parecidos. São parecidos. A diferença é que o Dysnacks tem as castanhas aí e o caramelo que quebram... Que dá uma disfarçada melhor do que os cookies e o M&M que não fez diferença no... Exato. Ele tem menos chocolate. Então por ter menos chocolate, por mais que o chocolate também seja de manteiga, aí... A manteiga não aparece muito. Exato. A manteiga chega nem perto de aparecer, né? O que deixa ele muito melhor. Esse aqui eu comeria de novo se me desse. Não compraria de novo de jeito nenhum. O M&M não compraria de novo mesmo. Em segundo lugar, né? Bom, aí com uma diferença absurda do terceiro lugar, tá? Porque aí a gente tá falando de coisa boa, né? Dairy Milk. Tô lendo aqui, gente. Whole Nut. Esse é gostoso. Gastoso, gostoso, cara. Bombonzinho, gostoso, tá? Gostoso, sim. Gianduia de antigamente. Tem uma nostalgiazinha nele, assim, bem gostoso. Não tem gosto nenhum de manteiga. Muito gosto de gianduia, de da noz. Chocolate de qualidade. Muito bom, muito gostoso. Não tem muito o que falar. É gostoso pra caramba. Compreia de novo, comeria de novo. E em primeiríssimo lugar, mas primeiríssimo mesmo. Disparado. O que não surpreendeu. O que deu uma decepcionadinha. Uma pontinha de decepção. O nota 10 que decepcionou é esse aí, entendeu? Que eu comeria todo dia. Já viram isso em algum lugar? É, mas é o que eu senti. O 10 com ponto de decepção. Então, é o nosso querido Nutella Biscuits. Que realmente, ele é incrível. Ele é incrível. Ele entrega exatamente o que ele diz que é. Um biscoito muito bom. Um biscoitinho. É um biscoito. É, um biscoito. Exatamente, né? Que é essa massa mais fininha, crocante, meio salgadinha. Meio amanteigadinha. E bastante recheio de Nutella. Gente. Não tem erro. É muito bom. Pra quem curte Nutella e os nutelantes. Os nuteliantes. Nuteliantes. Vocês têm que provar realmente se não provaram. Porque é tudo que dizem mesmo. Só que, assim, a minha expectativa com tudo que falaram era maior. A expectativa era muito alta. Mas é o primeiríssimo, é o campeão. E esse é o nosso ranking dos doces importados. Aguardem para mais. Mais doces importados virão. Se Deus quiser. Se inscrevam no canal pra isso. Ative o sininho. Comenta. Curte. Mostra pro amigo, pra amiga que tem que conhecer a gente. Porque aqui o Alto Astral é muito grande. Não tem toxicidade nenhuma, tá gente? No momento onde tá tudo muito tóxico. A nossa comunidade não tem toxicidade. E a gente cuida muito pra que isso aconteça. É tudo... Tem zoeira. Tem gargalhada. Mas é tudo saudável. Mas é tudo no amor. Tudo saudável. Então vem com a gente. Que você vai gostar muito. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto